Fala aí Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez, certo? Antes de começar, quero agradecer então o pessoal do YouTube, do Facebook, do Totoeater Pelo apoio aos nossos vídeos aí, beleza pessoal? Grande abraço pra vocês tudo aí E também o pessoal dos grupos aí que a gente participa aí, certo? Grande abraço pra vocês tudo aí, belezinha? Então pessoal, o Gearbest ainda é o apoiador do vídeo no momento aí, certo? Então compra no Gearbest, gasta teu dinheiro lá, rapaz Os produtos são bons e os produtos chegam, certo? Então é o seguinte, ó Se você não tá inscrito no canal, aproveita aí Rasga o dedo no like aí, curte, compartilha Espalhe esse vídeo aí que eu sei que tu não vai espalhar, né? Mãe não custa falar, certo? Se inscreve no canal aí, gente Quem não tá inscrito, pra dar uma força pra nós aí, belezinha? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar Seguinte, ó, seguinte Qual que é o assunto em pauta aí? Esse aqui é o último vídeo, tá? Sobre o Naruto aí Na verdade é o seguinte O pessoal perguntou aí pra quem tá chegando agora, né? Quem tá chegando agora Qual que é o cenário que eu uso aqui no meu Playstation 2 Pra eu aproveitar o máximo que o console pode me dar Bom, então é o seguinte, ó É... Eu uso o PS2 to HDMI Certo? Porque ele joga lá Full HD no Playstation, né? Alta resolução Tem vídeo no canal aí sobre esse PS2 to HDMI Aliás, tem vários vídeos, tá pessoal? Muito bom Corre lá, vai assistir Belezinha? E tem um aparelhinho também Chamado Scanline Generator Que é muito bom E o que que ele faz? Ele é HDMI para HDMI Ou seja, entra HDMI, sai HDMI Só que ele faz Scanline Cara, fica muito show a ideia E ele trabalha em Full HD também Certo? Então, ó que legal É... Então, essa combinação aí Com o Playstation 2 Foi a combinação que eu consegui Pra obter o máximo de qualidade no Playstation 2 E os jogos ficam muito lindos Muito apresentáveis Certo? E com Scanline, né gente? Pra quem não sabe Scanline deixa o jogo com a cara, né? Com a aparência de aqueles jogos arcade Fica muito legal a brincadeira Então... O meu cenário é esse daí Eu ainda tenho o Playstation 2 Eu gosto dele, certo? E eu uso esse cenário aí Quando eu posso me divertir Quando eu posso brincar aqui Eu uso isso daí Beleza? Então... É isso daí Aí o pessoal pediu Pra eu demonstrar Até porque eu fiz vídeos separados, né? E não demonstrei Então tá Então daí o pessoal do Naruto lá Pediu pra eu mostrar Como que seria então o Naruto aí, né? Então na verdade Eu fiz vídeos aí Só apresentando os Naruto Do 1 até o 5 Que é esse daqui Então é só pra mostrar o jogo, tá? Pessoal Como é que ficou A qualidade gráfica É... Do jogo Com essa combinação Tá? É... Pra gente ver O que que acontece aí Tranquilo? Então deixa eu vir pra cá Aqui, aqui Aqui, ó Aqui Belezinha? Tô usando então o pendrive, tá? Pessoal O pendrive com placa de captura O pendrive, vocês sabem Aí ele dá umas travadinhas, né? Certo? Ele dá umas travadinhas aí Então, ó que legal O Scanline aí Ficou, gente Na tela Aí, ó que bacaninha Fica muito bonito Isso em Full HD Né? A combinação do Scanline Generator Com o PS2 do HDMI Mais uma TV LED aí Fica legal, cara Fica muito bacana Tá? Eu vou pular as intros aqui Porque vocês sabem, né? Isso geralmente dá problema Com direitos autorais Certo? Então vamos lá Ó que legal Que fica A brincadeira Certo? Deixa eu pular aqui Deixa eu ver se dá pra pular Então, gente Ó que bacaninha Aí a ideia Fica muito legal Né? Essa combinação aí Naruto Shippuden Naruto Shippuden Ultimate Axel 2 Certo Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 Olha os Scanline aí Que legalzinho, né? Em Full HD Fica muito da hora Essa brincadeira aí Ó, lembrando Que esse Naruto aqui Ele já tá mais rapazinho, né? Entendeu? Eu gosto do Naruto Mais menininho Mais molequinho, né? Mas enfim Então vamos lá Ó E eu vou pegar aqui então É, o Naruto E... Saco Pode ser Vou testar automático Agora aqui eu posso escolher Aqui E... Aqui Só? Pera lá Ih, rapaz Então vai Vai dar confusão aqui Mas tudo bem Então, ó que da hora Pessoal, lembrando Lembrando, né? Que é só pra mostrar A qualidade do jogo aí, ó Deixa eu ver aqui O cenário do Naruto aí Pra quem já jogou Do hotel assim Que é meio parecido, né, gente? Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui Pera lá Esse é legal Ó, então Vamos ver Como que ficou aí, ó Lembrando Que faz tempo Que eu não jogo Mais Naruto, né? Ixi, faz tempo, hein? É... Tem que lembrar Aqui Os golpes E os combos Que são legais Ó Ó Eu volto Eu volto O negócio é Ó Ó A estratégia é o seguinte Bate e volta, né? A estratégia é o seguinte Bate e volta, né? Toma Toma na tua cara A estratégia é o seguinte Vai, vai 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 Nossa, e agora? Agora Agora complicou, hein? Agora complicou Ó Então O pendrive, pessoal Dá essas travadinhas que eu falei Aí, aí, aí Tá vendo? Que isso? Que isso? Nossa, cara Não tinha nada aqui, não Não entendi nada aqui. Credo, ele se teletransportou. Que merda, velho. Bem na hora que ele vai fazer. Levanta, rapaz. Pai disso. Vai! Vamos tentar aqui. Vamos tentar. Nossa, bem na hora. Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Atenção. Nossa. Olha o cara fazendo teletransporte. Então toma, vou fazer também. É nóis, mano. É nóis que voa bruxão. Uhul. Naruto, Zumaque. Na hora que que é. Então, atenção. Não se empolga. Não se empolga. Não se empolga. Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui. E daí, eu vou... Ah, quase assim. Não? Certo. Agora, aqui. Ixi. Deixa eu ver aqui. E aqui. Tá. Vamos ver aqui o que que vai dar, né? Vamos mudar o cenário? Vamos. Hum... Aqui é legal, hein? Aqui é bacana, ó. Esse cenário é legal. Ó. Então, pessoal. Olha como fica a qualidade gráfica do jogo nessa brincadeira aí. Nesse cenário. Nessa combinação que eu fiz pra vocês. Aproveita lá, pessoal. Se inscreve no canal aí, gente. Dá uma força pra nós aí, ó. si. 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 Esse carinha aqui, ó. Esse aqui, ó. Levanta, levanta. Aê, cair os dois... Nossa, cara. Que isso, véi!? É escavadeira então. Agora é? Vamos falar. Eita! Para onde você vai? Nossa, para cá cara Que isso cara O cara já Já apareceu em um garrafo A garrafa O velho de saco Eu gosto do que ele tem um cachorrinho Vai lá Vem para cá, vem para cá Vem para cá que ele aparece ali Vem para cá Eu tenho uma garrafa Vem para cá Vai, vai, vai Não se importa Vem para cá 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 Vamos para cá E aí E aí Nossa, bem na hora que ia fazer Levanta, 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 levanta Eita Véi, eu tô gostando desse resultado aqui não, hein Tô gostando não Ah, eu quero transporte então Você vai Vai, Ed E aí 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 Uhul É nóis que voa Olha Olha, ele já pegou o meu macete O cachorrinho Mas o meu cachorro morda Uhul É nóis É nóis Ó Esse Naruto é legal Só relembrar os combos aí, ó Você faz combos muito bacana Certo, pessoal Então na verdade, ó Na verdade Não é um gameplay, digamos assim É só pra mostrar, tá, pessoal? Olha a qualidade gráfica do jogo Certo E o assunto é esse aqui, ó Ó, ó Playstation 2 Certo Mais PS2 Full HDMI Mais Scanline Generator Tudo em Full HD Então Esse é o meu cenário Que eu uso E eu consigo uma Uma qualidade Muito linda Muito boa Com essa combinação aí Certo, pessoal? Playstation 2 é baratinho De comprar Certo O PS2 To HDMI também é barato De comprar O Scanline Generator Você vai ter que pesquisar Bastante Porque é difícil achar o HDMI Para HDMI É esse que eu recomendo, tá, pessoal? Entra HDMI Sai HDMI Com Scanline Tem que ser esse cara aí Certo? E aí você pode usar uma TV moderna Full HD E você vai ter Scanline nela Assim, ó Olha que da hora Olha Muito legal, né? Muito bacana Pessoal, então é isso Era só para mostrar aí Tá certo? Era só para mostrar A brincadeira aqui Tá? Olha como fica bonito o Scanline na tela aí Muito legal Essa brincadeira Então, é... Eu recomendo Olha que bonito Fica aí, ó Bem arrumadinho Bem trabalhado Os personagens Olha que legal, né? Nem parece que é Play 2 Tá, pessoal? Então, é isso É... Eu quero agradecer, então O pessoal do YouTube Do Facebook Da... É... Pelo apoio dos nossos vídeos Certo, pessoal? Se você puder se inscrever no canal Se inscreve aí, gente Dá uma força para nós aí, ó Você que tem grupo de games aí no Facebook Compartilhe lá, gente Esse vídeo aí Dá uma força para nós aí Compartilhe e avisa Que a gente dá um salve aí Nos próximos vídeos Beleza? É... E o GearBest É o apoiador do vídeo No momento aí Certo, pessoal? Compra na GearBest, rapaz Os produtos são bons E os produtos chegam, né? Belezinha? Eu vou ficando por aqui Por enquanto é só Fique com Deus Um abraço É nóis Manda nada Uhuuu Tira 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 Mira Tira Panel Tira 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 Música 30